A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Na manhã desta quinta-feira, 19 de maio, realizou-se na sede do CRAS a posse dos novos conselheiros do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, COMAD. Foi feita a entrega dos termos de posse pelo prefeito Silvio Rafael, logo após foi feita a reunião para a escolha da mesa diretora, Ficando como presidente do Conselho, Paulo Emílio Bordes Silveira, como vice-presidente, Ivonete Grubels Babo e secretária, Maria Cristina Dornelles Araújo. Um dos próximos compromissos dos novos conselheiros é a realização do Fórum Municipal de Política sobre Drogas. Quero um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Música Música